o dia direto do cinema da bom dia bom dia estamos mais uma vez aqui a convite do complexo do top é para assistir um filme com o nome do filme gente aventura lego 2 pouquinho a gente vai assistir um filminho depois a gente volta falar com vocês o que está aí oi que lindo gostaram do filme muito legal gente uma pintura lego 2 vale super a pena indico pra vocês virem vem praga família muito legal gente eu e minha trupe nem a trupe o tiago sempre o nosso pacotinho é ti chamas pacotinho de a gente tá ele tá junto e aí que você acha disso que ele finalmente pode ser seu gel você carregou ele a sua vida inteira que você é um sorvete na próxima é pagar o sorvete da próxima senão não vai casar com a carina no futuro em bom gente agora a gente é claro né casar com ele né então agora saímos do shopping gente filme é muito legal muito legal principalmente mães têm dois filhos assistam está junto aí esses programinhas que o complexo da tua pedra oferece gente é muito bom porque assim nos proporciona estarmos juntos sabe é muito gostoso e aí a gente vai assistir as novidades vai passando pra vocês também agora a gente vai continuar nosso blog vamos passar lá na minha sogra e eu não sei esse é um blog meio sem sentido meio sem sem uma rotina específica hoje é sábado estamos passeando a única coisa que eu sei então continue com a gente eu peguei aqui ó eles gostam meu sogro tem que fazer a coordenação aqui da rede para ver quem fica de 10 em 10 minutos né delícia na gente ó gente olha aqui nós dois juntos vem vem para dar um anão ela vai aí calma calma aí aí ele é ele é o o o o o o o Tudo aquilo que foi consumido pela dor Traz-me volta a alegria dos meus sonhos Amar paz, minha salvação é tipo Não importa a minha luta eu vou Me conheci, eu fui inconsciente até outra vida Viva, tudo é fiel e jamais te culpará Bom dia, flores do dia! Segunda-feira, vamos continuar este vlog Não continuei pra vocês no final de semana porque eu não fiz nada de muito diferente Nós fomos no cinema, depois eu fui pra minha sogra Aí a noite eu fui pra igreja e assim foi Então vamos começar aí no que vocês gostam realmente que eu faça Quer organização, quer limpeza, quer faxina Porque já estou aqui na organização Dobrei todas as roupas aqui que a gente foi lavando do fim de semana Enfim, toda a casa tem uma pilha de roupa para guardar Então eu vou começar a guardar aqui as roupas que eu dobrei Vou ver se eu dou uma lavadinha ali na sacada que está bem sujinha Muitas folhas caídas e tal E vamos aí, essa segunda-feira aí de ajeitadinha da casa Vamos continuar este vlog, já se inscreve, já compartilha, já tudo Entendeu? Então vamos continuar Bom gente, venci aqui as roupas Só deixei aqui o lençol que eu vou trocar, né O álcool e o paninho ali que eu limpei as coisinhas dali de cima, ó Já limpei tudo aqui do criado mudo Coloquei tudo pra cima Aí agora eu vou dar uma varridinha aqui na sacada Porque ó, está bem poeiradinha Eu não vou lavar as janelas não Mas eu vou dar uma boa varrida aqui Vou lavar, pelo menos com um baldinho de água Porque agora no calor a gente fica bastante aqui Então é bom estar limpinho, né? Então, bora continuar Porque é um calor Hoje, gente, hoje eu estou com uma preguiça Acho que é coisa de segunda-feira, né? Mas vamos que vamos Mesmo que seja devagarzinho, vamos fazendo aí Aproveitei hoje que eu estava guardando as roupas E já dei uma limpadinha aqui dentro do guarda-roupa Tá vendo, ó? Deu uma boa organizada, limpei ali Aí agora eu vou limpar aqui a penteadeira Ali também limpei, ó, organizei Só preciso organizar melhor ali a parte do marido Aqui também, ó, limpei tudo Tirei o pó, passei um paninho com álcool E tem que estar sempre cuidando, gente Quem está chegando nova no canal entende Às vezes pergunta por que meu guarda-roupa é sem portas É porque eu comprei de segunda mão, gente Na realidade, esse guarda-roupa era um closet Na casa da pessoa que eu comprei E aí ele coube certinho aqui no meu quarto A pessoa estava de mudança e eu comprei Então pra mim valeu a pena porque ele é mais espaçoso A ideia é futuramente mandar colocar portas, tá? Porque eu não gosto dele assim sem portas Seria interessante se fosse só um closet Mas não é, né? Então eu vou sim no futuro Não sei quando Colocar portas E o meu sonho era colocar portas Daquele vidro reflecta Que ele é meio um vidro meio cor rose gold, sabe? Mas são sonhos e projetos, né? Estão todos na mão do Senhor E se Deus achar que deve Eu colocarei portas ainda neste guarda-roupa Esclarecido Então agora eu vou limpar Pedir pra Karina pegar o limpa vidros pra mim Que eu vou limpar aqui a penteadeira Limpar espelho, limpar tudo E eu não ia nem fazer faxina nesse quarto Mas eu já vou deixar ele limpinho Porque aí amanhã eu só concluo o resto da casa Que também tá ajeitadinho, ó Tem uma baguncinha ou outra, né? Tem um Caio ali jogando videogame Aqui o quarto das crianças eles agitaram hoje Pegou pra mamãe? Aqui ó, na sala Tá ajeitado, né? Parece que não Ó, eu tirei o tapete Porque o gato vomitou no tapete Aí tem ali umas lingeries pra dobrar Porque dobrei a fogo solto É só dobrar as calcinhas, as guancas, né? Aí coloquei a mesinha emborcadinha ali Aqui já tá varridinho, ó Então assim, é só Aqui é só as coisinhas que eu recebi Lá da Ecovíde Que eu preciso Usando, testando e mostrando pra vocês Então assim O restante da casa aparentemente, né? Ali tá a bíblia do marido Tá organizadinho Então eu vou ficar acho que focar mais no quarto mesmo E aí no restante da semana eu mexo aqui Tchau 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 E eu já usei o de Antiderrapante Eu gostei muito Agora eu vou testar isso aqui E vou usar a parte do mop de escovinha Pra lavar aqui o chão E bora aqui né gente Porque Deixa eu parei aqui pra mostrar pra vocês Olha isso Eu acabei de aplicar o produto Gente Olha o meu rejunte Olha aqui sujo Olha aqui Ele fez uma espuminha Olha aqui Aqui limpo onde eu apliquei E aqui o sujo Gente eu tô chocada É sério Nossa eu não imaginava que era bom assim não Olha Ah não Agora eu vou esfregar direito esse rejunte gente Porque a gente acha que encardil não sai mais Olha Olha isso Caramba Imagina lavando um por um gente Não agora eu vou fazer mais no detalhe E vou mostrar pra vocês Gente sério olha Olha aqui o rejunte sujo Onde eu não lavei ainda Olha aqui o rejunte limpo Cara eu tô impressionada De verdade Nem a gente acaba acreditando tanto no produto antes de testar E olha aqui Aqui eu só esfreguei com o mopizinho Tá gente Agora vocês imaginem se eu pegar uma escovinha Acho que eu vou pegar uma escovinha pra esfregar Peraí que eu vou mostrar pra vocês Ó gente Aqui é onde já lavei Ó Agora eu peguei uma escovinha Vou agachar aqui Olha Eu não tô esfregando com força não tá gente Tô só passando a escovinha Ó Aqui ó Tá vendo que tá sujo Olha isso gente Sim Olha aqui O meu rejunte é bege gente Ele não é preto encardido Quer dizer ele tava preto encardido né Olha E não precisa de escovinha tá É que eu tô mostrando de pertinho pra vocês Vocês viram que com o mop eu tava resolvendo né Ó Olha aqui É que aqui não pegou tanto que não caiu o produto Mas aqui ó Só bateu o produto Eu só encostei o mop E já ficou branquinho gente Gente eu tô chocada de verdade Eu vou pôr um pouquinho mais onde não caiu o produto Olha aqui Onde tem bastante Ó Ó Olha isso gente Ó Ó Ó Ó Olha aqui Meu Deus do céu Ó Vou pegar aqui ó Ó Que tá bem preto ó Olha isso Gente eu acabei de colocar o produto Não tá de molho Ó Eu adoro quando eu apanho num produto assim Que eu olho e falo Será que é bom? Aí eu coloco o produto e falo Tá vendo? Tá vendo? Duvida de mim? Olha isso gente Olha Meu Deus Aqui onde eu não coloquei muito produto Que é perto do guarda roupa Eu vou pôr mais um pouquinho E vou esfregar E vou secar e mostrar pra você Ó gente Você coloca ele E ele faz tipo um Um só sumo Uma espuminha sabe? E ó Só com o mop gente Eu tô com uma mão só Tô assim ó Pra poder filmar pra vocês E ó Olha Tô nem fazendo força Gente eu tô De verdade Eu tô impressionada Ó Se ele segurar também limpinho assim Que nem o outro que tem de antiderrapante Meu Deus Vamos aqui ó Ai Tá ruim com uma mão só gente Eu vou terminar aqui E mostrar pra vocês O resultado final Ó gente Agora eu vou passar o mop Só com água tá? Pra tirar o excesso do produto Gente Olha esses rejuntes Peraí que eu já mostro pra vocês De novo o produto tá? Que agora eu sei Que vai ter dona de casa Enlouquecida querendo E com razão Cara Isso é porque eu não Lavei Como deveria né Porque acho que o ideal Seria pegar uma buchinha Bem abrasiva Ou escovinha Mas olha Eu nem lembrava Que meu rejuntes Era dessa cor Gente Brincadeira né Mas tava sujo Olha Olha gente Ah Moleque Olha isso Meu pai do céu Gente Peraí Deixa eu pegar o produto Bom gente O produto é esse aqui ó O Limpax Pisos Limpa pisos Esse é pro piso cerâmica Também tem de Antiderrapante É dessa marca Ecoville Esse aqui eu recebi lá Da Ecoville Vila Ré Tá gente Vou deixar o Instagram Pra vocês aí Quem quiser Porque olha isso Eu adoro Ficar com o cara no chão Com o produto Que sabe Fala assim Olha Eu presto viu Porque ó Com o cara no chão Nesse piso limpinho Olha aqui gente Olha esse rejunte Nossa sério Eu fiquei impressionada A gente testa produto assim Em vídeo com vocês Mas a gente fica morrendo de medo De pagar amigo Falar Olha lá Tá falando que presta e não presta E a gente não tá aqui pra isso Porque afinal de contas Eu sou amiga de vocês E eu não posso me vender Pra uma marca Dizer que um produto presta E ele não presta Tá Mas olha isso Olha esse rejunte E eu nem fiz tanto esforço O ideal mesmo Era pegar uma escovinha E lavar um por um Mas eu não tô podendo hoje Gente Olha Ai Nossa Tô tão feliz Tão grata Ai Convílio Obrigada Vocês vão salvar a minha vida Gente Imagina isso no banheiro Né Agora eu vou limpar ali O outro lado E vou finalizar logo Essa faxina Porque senão Eu vou ficar só aqui Morrendo de amores Por esse produto Gente Morrendo de amores Mas o tempo Não se faz Existem Tras 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 Bras Rete Em Bras E Cuidado Tras E Pequem Tras Mar Mar Tras Tras E Bom, gente, já terminei de limpar aqui o quarto O que era pra ser só uma organização, se tornou uma mega faxina E olha, gente, sem contar esse piso Olha isso Olha o teste que eu fiz aqui, ó, pra mostrar no Instagram Ó Um limpo, um imundo Olha isso, gente A diferença que deu neste piso Eu estou chocada, de verdade, gente E olha que quarto limpinho Ó Aí coloquei o tapete aqui, ó Lavei esse tapete ontem à noite Aí hoje de manhã já secou Já coloquei aqui, ó Tá tudo limpinho E aqui na cama, gente, ó Eu forrei aquelas mantinhas de R$12,00 lá da Veste Casa, olha Então às vezes você reclama que você não tem uma colcha, um edredom Com R$12,00 também dá pra deixar a sua cama bonita, tá? Eu só coloquei esse peleguinho aqui, ó Que às vezes eu deixo na sala, às vezes eu trago pra cá E essas almofadas que eu já tenho, ó Há muito tempo Então Para de dar desculpa e faz aí a diferença na sua vida, tá? Às vezes é você que tá deixando de fazer a diferença na sua vida Não espere dos outros aquilo que você pode fazer por você Então tá vendo, ó Com R$12,00 a minha cama ficou linda, ó E é isso, gente Agora eu preciso continuar aqui, né? Porque eu já comecei aqui e agora eu preciso terminar, né? E aí E aí E aí E aí